Vamos ao vivo novamente com Alfredo Neto. Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, como disse anteriormente, agora é hora das novinhas que foram parar na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Vamos começar com uma jovem de 22 anos que foi presa pela Polícia Militar após a viatura da Força Tática e também da Rádio Patrulha. irem até a residência dela pra averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Os policiais da Rádio Patrulha faziam rondas pela região do bairro Vila Aro, quando encontraram um velho conhecido setor policial por diversos furtos e postos de entorpecente, foi submetido a uma revista e com ele os policiais encontraram uma paladinha de maconha. O mesmo foi questionado aonde comprou a droga, ele disse que teria comprado com a Mariana. A Polícia Militar foi até a residência dela, aonde os policiais foram levados pelo usuário que comprou entorpecente e a mesma negou. Disse que não teria vendido entorpecente pro rapaz, que ele estava doido e que ela era o usuário e que os policiais poderiam entrar pra revisitar a casa. Dentro do imóvel, os policiais encontraram outra mulher que também estava com mais uma quantidade de entorpecente e disse que teria comprado também da Mariana, de 22 anos. A mesma negou aos policiais a versão da segunda mulher presa, só que a segunda mulher também acabou presa porque ela tinha arrebentado a tornozeleira eletrônica e estava sendo considerada evadida do sistema prisional. O canil setorial da Polícia Militar foi chamado até o local e durante as buscas ali pelo terreno, o cão policial Ed conseguiu localizar uma sacolinha com 7 gramas de maconha. A mulher acabou recebendo voz de prisão, foi levada para a DEPAC, aonde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Já no período da noite, por volta das 22h30, lá no bairro Vila Aro, ou Vila Piloto, perdão, a Polícia Militar, por meio do Getão, o grupamento especial táctico de motos, fazia rondas pela região ali da Escola Dom Bosco, perto da praça entre o bairro Vila Piloto e o Xerogami, quando localizaram uma mulher parada na praça em atitude suspeita, bem nervosa, a hora que viu os policiais. Durante revista na bolsa desta mulher de 18 anos, os policiais encontraram na bolsa dela um cigarro de maconha, pesando 10 gramas, um de chavador, aquele material usado para poder picotar a droga, e também uma munição intacta de 380, de pistola 380. A mulher não explicou de quem seria a munição e foi levada para a DEPAC, aonde vai responder pelo crime de posse irregular de munição de uso restrito, e também por posse de entorpecente para o consumo próprio. Já essa de 18 anos foi liberada após prestar depoimento para responder o processo em liberdade. já há 22 anos, lá no bairro Vila Aro, vai responder o processo em regime fechado, porque as duas testemunhas, os dois usuários, teriam reafirmado na delegacia que teriam comprado entorpecente com ela, que era rotineiro a venda de entorpecentes no local. Agora, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar os dois casos aí e descobrir, tanto no primeiro, há quanto tempo, essa boca de como funcionava ali na rua João Silva, no bairro Vila Aro, e também o da Vila Piloto, de quem seria esta munição calibre 380, quem tem essa arma, para que essa arma vai ser usada, se é para assalto, para cometer outros tipos de crime, se está na munição de facção criminosa, ou outras coisas. A Polícia Civil pretende concluir esse inquérito em 30 dias. Fora essas ocorrências, ano, tivemos só uma prisão de um rapaz de 53 anos, um homem de 53 anos, por receptação, ele que foi encontrado pela Polícia com um produto que era furtado, um aparelho de celular, o mesmo que comprou de uma pessoa pela internet, pagou um preço abaixo do mercado, foi localizado pela Polícia Civil e ganhou um problema, uma pulseira de prata, foi preso em flagrante por receptação ativa. Ele sabia que o produto era furtado e mesmo assim comprou para levar vantagem com prejuízo dos outros. São crimes como esse, receptação, que mantém os usuários na rua furtando e comprando drogas, assim mantendo também as bocas de fumo ativas na cidade. Uma coisa ligada à outra. Fora essas ocorrências, nenhuma, felizmente, tivemos uma quinta-feira sossegada. Ana, uma ótima sexta-feira para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham pelo RCN Notícias.